Lá vem o circo do meu passado A música Circo dos Sonhos dá título ao quarto CD da carreira de Wolf Borges, trabalho que foi apresentado em show único realizado ontem em Guaxupé. Esse é um desejo antigo nosso de trazer no interior, nas cidades menores, também um pouco desse trabalho que é o lançamento de um CD. É um CD autoral de música brasileira e que tem dado um resultado muito bom tanto em algumas regiões brasileiras e principalmente internacionalmente. Com 25 anos de carreira, Wolf procura resgatar diversos ritmos brasileiros. O artista expressa através das canções a aventura que é a dedicação à música. O circo dos sonhos, a semelhança do circo, o circo Mambembe, aquele circo da família, da pessoa que é o trapezista e também o vendedor de pipoca ao mesmo tempo, ele está presente também no trabalho independente. Então essa itinerância, essa estrada, ela está presente também no trabalho independente brasileiro. A música independente brasileira, que muitas vezes tem dificuldade em encontrar sua mídia ou encontrar o seu público, também sofre pelas mesmas características do circo, o circo caseiro, o circo humilde, o circo da família. Então essas semelhanças se encontram também nesse trabalho. E Wolf Borges não estava sozinho no palco. O músico Helder Costa mostrou todo o seu talento, principalmente ao cantar uma música sua, que foi gravada por Milton Nascimento. Outro convidado de Wolf Borges foi o violeiro, compositor e pesquisador João Paulo Amaral, reconhecido internacionalmente pelo talento na viola de 10 cordas. O violeiro João Paulo Amaral, que está aqui do meu lado, que veio me acompanhar especialmente aqui em Guaxupé. E é a primeira vez que eu divido o palco com ele, então é uma honra, junto com o músico Helder Costa, que é um parceiro antigo. O trio tão talentoso mostrou todo o potencial que a música tem para sensibilizar e emocionar o público. Nossa grande ferramenta, nosso grande instrumento é a música. A música não precisa de argumentos para sensibilizar. Ou a pessoa se sente bem ouvindo ou não sente. Mas o importante, sobretudo, é que elas possam ir ao encontro dessa música para ter suas opiniões, encontrar sem que conhecer o novo, ter uma curiosidade estética de conhecer coisas novas. Porque de repente elas podem gostar bastante de uma coisa diferente. Não, juro a ti, você tem que me pedir perdão.